O Futebol Clube do Porto B entrou praticamente a perder. Logo aos três minutos, no lance de contra-ataque, o suporting da Covilhã chegou ao golo. O passe de Gilberto deixou o quesito cara a cara com Cadu para fazer o primeiro da partida. Mau início para os Dragões, mas a resposta chegou rápido. À passagem do minuto 12, Kayembe, que atuou como lateral esquerdo, foi derrubado dentro da área e o árbitro André Narciso não teve dúvidas em assinalar penalti. Ivo avançou para a marca da grande penalidade e enganou Taborda. Bola para um lado, guarda-redes para o outro. Logo de seguida, uma agressão que passou em claro. Kayembe caiu no relevado com a bola e Tatui resolveu pontapiar o belga do Futebol Clube do Porto. Não se percebe o que passou pela cabeça do número 18 do Covilhã e também como a equipa de arbitragem não tomou nenhuma medida disciplinar. Aos 24 minutos, Gonçalo Paciência trabalhou bem dentro da área, mas Taborda defendeu para canto. Iquisito continuou a incomodar a defesa portista. O ex-Leixões de apenas 20 anos foi sempre uma flecha no ataque serrano. Aqui, Cadu resolveu o problema. Mas na última jogada da primeira parte, o guarda-redes portista não conseguiu evitar o golo. Passividade na defesa, Iquisito apareceu solto na pequena área para devolver a liderança no marcador ao Covilhã. Na segunda parte, o Porto B entrou melhor e esteve perto de fazer o empate. Lançamento longo de Leandro que apanhou a defesa serrana desprevenida, mas Gonçalo disparou por cima. Aos 75 minutos, Iquisito voltou a romper a defesa portista. Uma arrancada pelo lado esquerdo do ataque quase originou o terceiro golo dos da casa, mas Cadu foi rápido a sair aos pés de Flávio. Já a caminhar para o apito final, Pitel lançado no decorrer da segunda parte deu de calcanhar a oportunidade de fazer o empate a Gonçalo, mas da borda venceu o duelo. Em tempo de compensação, a velocidade de Iquisito levou à expulsão de Leandro. O médio portista viu Iquisito a fugir e resolveu travá-lo. Agarrou o avançado dos serranos e, por isso, viu o cartão vermelho. Na sequência da falta, Cadu voltou a ser chamado a intervir. Com esta derrota na Covilhã por 2-1, o Porto B continua à procura dos primeiros pontos na segunda liga.